Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássio Flencar, sou auditor do TCU e também professor e mentor aqui no Direção Concursos. E meu objetivo hoje é comentar com vocês sobre o concurso da STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Essa é uma ótima oportunidade para quem está estudando aí para a área de controle. A área de controle, pessoal, envolve tanto os tribunais de contas, que a gente chama de controle externo, quanto as controladorias, que são o CGU, as controladorias dos estados, de algumas capitais também têm lá suas controladorias. Mas a STN se insere nesse mundo de controladorias ou de controle? Veja, acontece que a STN tem o cargo de Auditor Federal de Controle, que é exatamente o mesmo cargo da CGU, que é controle. Por isso que a gente coloca ali a STN, apesar de ela não ser exatamente ali, a gente coloca a STN como a integrante da área de controle, porque o cargo é de auditor. Então, essas 40 vagas que virão aí no próximo concurso serão vagas para auditor, tá? Inclusive, se você observar bem, o salário é exatamente o mesmo do salário da CGU. Atualmente aí, virando os R$21 mil o salário inicial, tá? Aí no final da carreira, isso chega bem próximo dos R$30 mil. Se você adicionar a alimentação, o salário de saúde, isso passa dos R$30 mil no final da carreira. Os R$21 mil que eu comentei aqui iniciais, é sem esses adicionais. Então, você coloca os adicionais, aí você vai chegar bem próximo dos seus R$22 mil de salário iniciais. Galera, é excelente, excelente, tá? Olha lá, olha só, a banca desse concurso já foi escolhida, que é a FGV. Para você que tem um pouco de medo da FGV, sobretudo do português, o que eu digo é o seguinte. A FGV tem feito muitos concursos na área de controle. E isso é uma vantagem para você, concurseiro, porque você consegue encontrar muito material para estudar. Muitas questões para você preparar de concursos recentes mesmo. Por exemplo, o TCU foi FGV, a CGU foi FGV, outros tribunais de contas estaduais, a FGV tem feito recentemente. Ou seja, você tem material atualizado para você se basear. E comentando ali da CGU, galera, assim, há uma chance desse edital da STN vir muito parecido com o último edital da CGU, tá? Muito parecido. O cargo é o mesmo, tá? A banca vai ser a mesma, ou seja, tudo indica que teremos uma coincidência aí muito grande dos editais. Mas eu vou já falar disso um pouco mais na frente. Vamos lá. As vagas, como eu comentei, serão 40. Só que essas vagas serão divididas por especialidade, tá? Nós teremos quatro especialidades, tá? A primeira, econômica e financeira. A segunda, contratações. A terceira, contábil. E a quarta, TI. Tá? Mais uma coisa interessante. Apesar de eles se dividirem em especializações, eles não exigem a formação superior naquela área. Então, por exemplo, a especialidade TI. Eles não exigem que a pessoa seja formada ali em ciência da computação ou qualquer coisa do tipo. Você pode ter qualquer formação e fazer o concurso na área de TI. Você pode ter a formação em física, como eu tenho, por exemplo, e fazer o concurso na área de TI. Você pode ser formado em TI e fazer o concurso lá para contábeis. Não tem problema nenhum, tá? Eles não exigem a formação superior naquela área para a qual você está fazendo. Eu achei isso muito interessante. O concurso da CGU já foi assim. Eu passei no último concurso da CGU. Eu trabalhei lá um tempo na CGU. Lá também foi dividido. Lá foi dividido. Era correção, contabilidade, auditoria e fiscalização e TI. Na minha sala, trabalhando no mesmo projeto, tinha um que passou para a correção, um que passou para contábeis e eu que passei para auditoria e fiscalização, que a gente chamava de aula geral. Ou seja, não faz muita diferença. Eles diferenciam isso aí no edital. Não sei exatamente porquê, mas eles não exigem formação superior em qualquer área e não necessariamente lá internamente você vai trabalhar em lugares separados. O órgão não vai ser dividido assim, um conjunto só para quem fez para TI, um conjunto só para quem fez contábeis, não. Eles ficavam misturando e todo mundo aliás. Pelo menos era assim no tempo que eu trabalhei lá. E eu tenho amizade lá e eu converso com o pessoal. Ainda permanece da mesma forma, tá? Na STN, deve-se repetir isso. Afinal de contas, é o mesmo cargo. É a mesma carreira. Muda o órgão, mas é a mesma carreira, tá? Bom, a prova vai ser em um único dia, objetiva de manhã e a discursiva à tarde. Isso facilita para quem for viajar, né? Afinal de contas, se você fizer duas viagens, vai ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro aí com essas viagens. Afinal de contas, viajar para fazer concurso custa um pouco caro, né? Você tem que passar a passagem, hospedagem, alimentação, transporte, enfim. E nem todo mundo tem condições de ficar viajando assim. Então, nesse aspecto financeiro, para quem vai fazer, para quem vai ter que viajar, é melhor a prova realmente um único dia. Em termos de estudo, dificulta um pouco porque você vai ter que dividir ali a sua atenção durante os estudos. É entre a prova objetiva e a prova discursiva. Mas, galera, assim, só deve partir para um estudo de prova discursiva depois que você já está bem na parte objetiva. Afinal de contas, a sua discursiva somente será corrigida se você for aprovada na parte objetiva. Então, não adianta nada você estar manejando ali das regras de certar um texto, mas se você não passar na prova objetiva, entende? E outra coisa, uma coisa é você entender, saber estruturar um texto. Se você sabe disso, ótimo, excelente. Mas o que ganha ponto mesmo é o conteúdo. Então, se você sabe estruturar bem um texto, mas não conhece aquele assunto, você não vai conseguir escrever. É por isso que eu sempre recomendo o seguinte, nas minhas mentorias, para as pessoas que conversam comigo nas minhas aulas, eu sempre recomendo o seguinte, olha, deixa para estudar a parte discursiva quando você já souber a parte objetiva. Tá? Sim, se você já está bem na parte objetiva, aí tudo bem, você pode começar já a treinar bastante discursiva. Agora, se você não está bem na parte objetiva, não adianta você começar agora a fazer a discursiva, tá? Bom, vamos lá, então. Prosseguindo. As provas objetivas, elas serão 40 questões de conhecimentos gerais, 40 questões de conhecimentos específicos, e terão também as provas descritas. Vai ser uma dissertação de até 60 linhas. Veja, outra semelhança aqui com o curso da CGU. Foi também 110 questões, lá na prova da CGU. A dissertação mudou um pouquinho, lá foi uma questão discursiva, mais uma redação dissertativa, e lá eram 90 linhas. Então, tem uma diferençazinha aí, tá? As provas serão em todas as capitais, o que facilita muito a vida de você concurseiro. O que eu comentei sobre viagens, é... O que você vai ter que se deslocar se você mora no interior do estado, para a capital. Então, já diminui bastante o seu gasto, tá? Já diminui bastante o seu gasto. Isso eu acho excelente. Esses concursos grandes, federais, para mim, todos tinham que ser assim, provas em todas as capitais dos estados. Porque, de fato, realmente aproxima você, concurseiro, da sua prova. Sim, eu sei que tem gente que desiste de fazer alguns concursos, porque não tem condição de viajar. Eu mesmo, quando eu estava fazendo o concurso, assim, eu selecionava o concurso ali, ah, desde o concurso que eu ia fazer, porque eu não tinha dinheiro para gastar, para viajar, para ficar fazendo provas, assim. Eu abdiquei de fazer vários concursos, porque eu não tinha condições de viajar. Apesar de eu já estar um pouco preparado naquela área e tal, eu abdiquei, não, esse concurso eu não posso fazer, porque eu não tenho condições de viajar. Vou esperar um concurso que eu possa fazer, tá? E agora, com provas em todas as capitais, facilita muito. Algumas pessoas ainda terão que se deslocar, moram no interior, em um estado bem grande aí, vai ter um deslocamento grande, mas facilita muito ser na capital do estado em que você reside, tá? Atualmente, existem mais de 600 cargos vagos lá na STN, ou seja, essas vagas que terão ainda de tal, né? Essas 40 vagas, na verdade, terão ainda de tal, não se esgotarão aí. Isso aqui é o que o órgão conseguiu para nomear logo, né? Isso aqui é o que o órgão conseguiu para nomear logo. A dotação orçamentária para nomear essas pessoas. Mas aí, com a validade do concurso aí 2 mais 2, 2 anos mais 2 anos, a tendência é que nomeie muito mais pessoas, tá? Então, se você ficou ali no... Se você foi aprovado, passou no objetivo, teve a sua redação corrigida, a sua redação, você não foi eliminado, então, o seu nome está na lista com memória, que é uma boa chance de você ser aprovado, tá? As disciplinas do último concurso. Bom, nós tivemos a português. Você pôde optar na época entre espanhol e inglês. Isso está um pouco em desuso atualmente. Normalmente, agora os concursos já trazem direto. A língua inglesa, porque é a língua mais falada no mundo, onde tem maior produção de documentos na área de controle em língua inglesa. Então, há uma boa chance aí de já vir no edital só direto em inglês. Mas eu sempre comento também que o inglês cai em todo concurso, mas não, é em muitos concursos, mas ele não diferencia nenhum candidato, tá? Aí temos ainda administrativo, constitucional, raciocínio lógico, estatística, finanças públicas, administração pública e o conhecimento específico da sua área. Veja, essas disciplinas devem se manter, tem uma tendência a se manter nesse novo edital, mas eu diria também para você dar uma olhada com muito carinho no edital da CGU. Como eu comentei já, há uma boa chance de os editais virem muito parecidos. Olha, na CGU também teve a língua inglesa básica de língua inglesa, já foi direto a língua inglesa. Nos conhecimentos básicos teve direto língua inglesa e português, administração pública e políticas públicas. Não teve na STN políticas públicas. Insira aí nos seus estudos. Se você já está bem naquelas outras disciplinas, insira aí políticas públicas nos seus estudos, tá? Dentro de conhecimentos específicos, ele foi de três tipos, né? Básicos, específicos e especializados. Dentro dos conhecimentos específicos, teve o constitucional, que teve na STN, administrativo também, AFU e fundamentos de auditoria. Veja, na época do concurso lá da STN, o cargo era analista, agora mudou para auditoria. Ou seja, não teve lá na época da STN a disciplina de auditoria. Agora, como o cargo é auditor, galera, certeza de que vem auditoria aí no concurso de vocês, tá? Então, já é uma disciplina para você inserir lá no seu ciclo de estudos aí, como o edital da CGU chamou, fundamentos de auditoria. E teve lá na CGU também o Contradoria Geral da União, Organização Competências e Sistemas Estruturantes. Você vai fazer uma atualização para a STN, Organização Competências e Sistemas Estruturantes. Você vai passar a STN, inclusive, é o órgão central de vários sistemas de controle aí do governo federal, tá? Então, é uma atualização que você deve fazer em relação ao edital da CGU e também em relação ao edital do último concurso da STN. que o cargo ainda era analista, agora é auditor, tá? Bom, dentro do conhecimento especializado, aí variou conforme a área de atuação, tá? Mas eu recomendo que você pegue esse edital e dê uma olhadinha aí para você ter uma ideia de qual área você quer escolher fazer, tá? Bom, pessoal, só um resumo, então, aqui do que a gente viu neste vídeo sobre o concurso da STN. Primeiro, o cargo é auditor, tá? Não é mais o cargo de analista, agora o cargo é auditor. É exatamente o mesmo cargo da CGU, você tem que dar uma olhada com muito carinho para o último edital da CGU, tá? A banca vai ser a FGV, salários iniciais aí em próximo dos 21 mil reais com progressão na carreira chegando aí aos seus 30 mil reais, tá? É isso, então. Espero ter auxiliado vocês aí nos seus estudos. Abraço e até mais.